E aí galera, o Manfift está no ar e pela primeira vez estamos aqui no dinamômetro da Made for Street pra testar um produto um pouco polêmico. Será que condicionador de metal dá mais potência? Bom galera, é o seguinte, hoje a gente está aqui com a Megane, do pai do Vitorino, pra testar o que? Testar o Nanotech. Nanotech. Que é o que? É um condicionador de metal, assim como vocês veem outros aí no mercado. Então a Colby disponibilizou pra gente, pra gente fazer um teste e ver o que que acontece. A gente não sabe se vai melhorar, se vai piorar, se vai manter a mesma potência. Por que a gente pegou um carro comum? Porque a gente quer testar no carro que a maioria de vocês usam, carros de dia a dia, carros normais, não são carros turbo, carros caros ou carros muito rodados que a gente sabe que poderia ter uma diferença maior. Então a gente pegou um carro literalmente comum, é um carro que está com 70 mil quilômetros, 2011. A gente vai fazer o que? A gente vai dar três passagens com esse carro aqui, original, tá? A gente vai fazer uma média, tirar todos os números ali pra vocês, vocês vão acompanhar na tela. Depois a gente vai instalar o Nanotec e então depois disso a gente vai fazer as aferições no dinamômetro. Então o Vitor Vanos vai lá entrar no carro e vamos fazer o teste. Cadê? É bom calibrar o Dino de novo, né? Porque a gente estava testando aqui, porque a gente teve um problema com a abertura do capô. Acabou escapando o cabo, enfim. É isso aí pra depois. Então aqui ó, primeiro botãozinho, vê se está calibrado aí, aperta o verde. Bom galera, Dino calibrado, agora o Vitorino vai fazer as três puxadinhas. Vamos acompanhar daqui da tela e daqui do carro. Vai lá, Mario. Original. Original. Faz a revisão até aí? Faz. Faz. Muito se quiser. Esse monte inteiro, monte de novo. Isso é gostoso. Pode se quiser, né? Venho aqui. 100,2 e 15,7. Vamos pra segunda agora. Vai lá, próxima. Segunda passada agora. Lá. Marcha. E aí, vamos lá. Então agora veio 101 e 15,9 Mais uma É besteirinha, vamos passar mais uma agora e ver Boa, então veio 101,3 agora e 16 de torque Então agora a gente vai colocar o Nanotec E bora ver o que acontece Deixa aí nos comentários já o que você acha que vai acontecer Nanotrex Nanotrex 10 Mano, ele podia lançar o Nanotrex Podia lançar o Nanotrex Pra carro de pista Olha aí, Colby, fica aí a dica O Vitorino tentando rosquear a tampa Mal sabe ele que tem que apertar e girar Senão não funega Não, esse aqui Tava tentando rosquear, rosquear não vai sair Agora foi Agora foi bem Ou não Olha galera, produto novinho, zerado na caixa Não, não, já errou já Você não vai? É aqui ó Tem que fazer assim ó E apertar Nanotrex Aplicando o Nanotec 1000 No motor K4M Era bom Eu recomendo que vocês usem um funil né? Não, eu só recomendo que vocês não sejam deslexos igual o Vitorino Melhor do que precisar de um funil Exato Lembrando galera que a quantidade de Nanotec é proporcional à quantidade de litros que tem de óleo no seu carro Então se você tem um carro com 7 litros de óleo você vai precisar de mais que um frasquinho desse de Nanotec Beleza, agora arranca isso aí Dá umas 3 esticadela aí bonita Pra ver se a gente consegue já tratar esse material todo Vamos fazer o seguinte Vamos deixar ele rodar uns 3000 RPM Deixar rodando um pouquinho Depois a gente vai e faz um Só pra circular legal Enquanto isso o Luan vem fazer um merchan aqui da Made for Street Opa, traz aí Pera só Dá 5 minutos É 2 minutos pra validar o teste Fala aí, vocês mexem com o carro turbo aspirado A gente mexe com o carro original A gente mexe também com o original E bastante carro original também Tem também original, não esquece Tem o carro turbo original Turbo original também é gostoso É, legal né? É, agenda esse ano Aquele 1016 original, então ali vocês gostam de mexer? Mexe, mexe, adoro, gosto Gosto sim E o original, tudo original Tudo original Tudo original, nada preparado 3, 2, 8 lá, original Original, puta carro bom O que mais eu sei é picante Picante original Do René, original Não René que é membro do canal, inclusive Membro do canal Membro do canal Ele trabalha em um negócio que eu esqueci o nome Na Crazy for Auto? É, isso aí Ele é louco por carros Ó galera, então Então, se vocês querem que a gente passe um dia inteiro aqui na Medi Pra gravar um vídeo de 24 horas de oficina pra vocês De carro original Deixa nos comentários Porque o Luan vai amar me receber aqui o dia inteiro fazendo piada, viu? Com o carro original Tá? Tá bom Sem a Kinder, essas coisas Nada Não, o Kinder veio esse fim de semana pra casa Pra montar o original É Eu vou pôr os fogos de porta nele Os bancos, injeção de volta Tudo original Original Vai ficar lindo Lindo original Show de boa Calota, vou pôr calota Tá bom É porque é um GL, né? Não é um XR É, pôr os para-choque preto Que carro que você tem mesmo? Eu? É Uma HR-V Não, e o outro? Uma Opala E o outro? É, uma variante E o outro? Um Fusca Não, e o outro? É... Aquele que é turbo perua Com o teto que eu quebrei? Ah, é... Uma areia turbo original Aham, original Vai voltar Vai, vai Vai, vai Chegou até as pastilhas originais já Tá bom É Ó, então é o seguinte A gente vai deixar agora Depois das três passagens O carro na lenta Porque na lenta Você tem uma menor circulação Um menor fluxo de circulação de óleo Então leva-se a entender Leva-se a crer Que o produto Ele vai passar mais lentamente Por todos os cantos E aí sim penetrar Melhor do que ficar acelerando Acelerando, acelerando Na nossa visão Então deixar uns minutinhos aí na lenta E já já a gente mostra As passagens do dinamômetro Com o Nanotec aplicado Foi uns 10 minutos esperando já Dá mais uma puxada aí Até quinta Só pra mostrar pra galera E aí a gente vai fazer os três testes Sem medir nada hein galera Só passando mesmo Só acelerando mesmo Que o produto agir dentro do motor Agora Vamos pras três passagens do dinamômetro Uma em cima da outra Como foi na última E é isso aí Vamos lá Vamos ver Vamos ver E aí E aí Vamos lá. Deixa eu renomear os gráficos aqui e colocar um em cima do outro pra vocês verem o resultado. Minta aí, minta aí. Galera, é o seguinte, a gente separou as melhores aqui, uma de cada, uma da Nanotec e uma do original. E seria errado dizer pra vocês que mudou potência. A melhor com Nanotec é 102,3 e a melhor sem Nanotec é 101,3. Só que você vê que a curva copiou exatamente uma em cima da outra. Ela vem bem junto aqui. Isso aqui pode ser por temperatura, pode ser por algum acerto de injeção. Então isso aqui não é o produto agindo. Como o próprio Raimundo diz que, primeiro, ele restaura a potência e ele não dá mais potência. Nesse caso, possivelmente não tem o que restaurar, certo? Porque, lembrando, esse carro é 1.616 com 115 cavalos no álcool, que é o que ele está abastecido. Então, teoricamente, com 15% de perda ele teria 100 cavalos, que é esses 15 a menos. Então está dando isso aqui. Então, teoricamente, ele está nas melhores condições de uso. Não tem perda de potência por, sei lá, algum bico, alguma coisa. Enfim, não tem nada influenciando negativamente para a potência do carro. Então, quando deu essa puxada de 101 aqui, eu e tanto eu quanto o Espina já, sabendo do discurso do Raimundo, a gente sabia que não ia mudar nada. Então é só para vocês entenderem. O condicionador de metal, ele vai agir quando existe uma perda, quando existe algum desgaste excessivo, alguma coisa nas peças, que aí ele pode restaurar, vamos dizer assim, aquela parte prejudicada e trazer aí alguns cavalinhos em carros mais antigos, mais rodados. Não é o caso desse carro. Exatamente. Então, se você quer que a gente faça um segundo teste, vou até mostrar o dômito para vocês. Se vocês querem que a gente faça um segundo teste, deixa nos comentários. Porque a gente, se vocês quiserem, a gente vai rodar mais 200, 300 quilômetros, que é, na teoria, a distância correta para o produto aplicar e condicionar o metal e tratar o metal. Se vocês quiserem, deixa nos comentários, a gente vai fazer esse teste. Semana que vem, a gente passa no Dino de novo para trazer aqui se houve melhora ou não. Fechou? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia. Cadê o odômetro? Liga o odômetro aí, não está, não está, não está, não está proseado não, Luan. Poxa, meu. Vamos, vamos o odômetro. Já entendi que o nível do óleo está correto. Boa. Então, ali, temos 72,712 mil quilômetros. Um ponto não. Para mim, tem. Então, se vocês querem um segundo teste, deixa aí nos comentários que a gente volta com esse carro um pouco mais rodado aqui para o dinamômetro, para ver se fez diferença ou não. Bom, galera, então é isso. Esse foi o primeiro teste com o Nanotec. Vocês viram que não existe produto milagroso. A própria COBE informa isso. Não existe a venda de ganho de potência nem nada. Talvez outras empresas trabalhem com esse tipo de propaganda, mas não é o caso deles. Eles trabalham com a sinceridade. Isso a gente sabe muito bem. A gente viu o teste do produto e tal. Existem melhoras em questão de material, de metal, mas não vai fazer um milagre no seu carro. O carro saiu com essa potência de fábrica. Então, não tem porquê um produto de, sei lá, hoje custando aí uma média de 50 a 100 reais, dependendo do fabricante, tirar mais potência. Senão, a própria fábrica usaria isso. Então, se vocês curtiram esse vídeo e querem que a gente faça o teste que o Espina sugeriu, deixem nos comentários, deixem seu like, compartilhem com a galera. E vamos para o próximo vídeo testando produtos. Se vocês querem mais vídeo no dinamômetro com testes diferenciados, deixem nos comentários a sugestão. Valeu, OneFift é nóis!